Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Conforme vocês pediram nos comentários, eu estarei trazendo para vocês agora um vídeo que saiu recentemente lá do nosso querido e amado vício nerd, porque a Disney acabou com Jetix. Ano que Jetix era tipo um canal que passava uns desenhos antigos, mas não tão antigo assim, mas que era mais para a nossa época, assim, tá ligado? Não era aquele desenho de 1900 e Biotor, mas também não era tão recente, sei lá. Bom, já tem um tempinho já que esse canal aí acabou, era muito bom. Gostava quando eles colocavam lá alguns desenhos. E bora ver o que o vício nerd vai falar aqui a esse respeito, beleza? Bora! Então já vai deixando seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei tem a poderosa Black Shark que está ali para você beijar à vontade e continuar aí sentadinho me dando visualizações e aí você já sabe o esquema do canal. É só você ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Agora que eu percebi, não comecei com óculos escuros. Ah, só hoje. Só hoje, tá bom. Então é isso. Sem mais enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o reality. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Se você já procurou o episódio de desenhos antigos na internet, você provavelmente já deve ter se deparado com essa logo aqui. Bom, ele foi o Jets. O Jets foi um canal infantil que hoje em dia não existe demais, mas para quem viu ele na época foi um marco na infância dessas pessoas e uma delas é essa que voz fala que era desenhos, animes, séries, filmes ótimos bumpers. Era a pica. E no vídeo de hoje vamos relembrar um pouco desse canal falar de como ele era, como ele começou por que ele acabou e será que tem chance de voltar? Todas essas perguntas serão respondidas ao longo deste vídeo aqui com base em pesquisas e não em apenas nostalgia apesar de ser um pouco inevitável. Antes de começar, por favor, eu te peço deixa o like maroto aí. Cara, se você gostar muito desse vídeo Twitter, Twitter, Instagram, tudo no comentário fixado. Se você quiser participar do nosso servidor no Discord, está no comentário fixado também o link. E agora sem mais enrolação, vamos começar! Bora! Antes de começar, eu só queria falar que algumas informações deste vídeo aqui foram baseadas no vídeo do canal Monster Review, que também fez um vídeo falando sobre o Jets porém o vídeo dele foi mais focado no Jets lá dos Estados Unidos e como o canal funcionava mundialmente. Foi um vídeo bem detalhado até. Já que nesse vídeo vai ser um vídeo mais resumido e falando como era o canal aqui no Brasil. E é claro que antes de eu falar sobre o Jets, você precisa entender melhor um pouco a história do seu antecessor, que era a Fox Kids. E aquele canal que várias pessoas já fizeram vídeo falando sobre, mas ninguém fez vídeo falando sobre o Jets. É, Jets, você foi esquecido. Mas não por mim. E relaxa que vai ser algo bem resumido, cara, porque é... na moralzinha, velho. Já estamos de saco cheio de ouvir a mesma história sempre. O ano era 1996 e o canal Fox Kids era lançado na América Latina e em quase toda a Europa. Esse nascimento do canal se deve a um adiante ventre entre a Fox e a Saban, que era a dona de Power Rangers na época. Porém, na terra do tio Sam, a Fox Kids já existia desde 1990 no canal Fox, como um bloco infantil. Sim, como um bloco, não como um canal. No Brasil, a marca era um sucesso estrondoso. Mas nos stages, o bloco foi decaído cada vez mais com o passar do tempo. Até que em 2001, a marca foi vendida para a Walt Disney Company. E renomeou o bloco para Jets e moveu ele para os canais ABC Family e Toon Disney, ambos da Disney. Não! Enquanto no Brasil e no restante da América Latina, a marca Fox Kids foi usada até 1º de agosto de 2004, quando o canal se tornou Jets. Ou seja, lá nos Estados Unidos, o Jets não era um canal como era aqui. E sim um bloco que era exibido nos canais ABC Family e Toon Disney. E por que o nome Jets? Simples! A Disney realizou uma pesquisa em vários países com várias crianças que acharam o nome legal, expressando ação e aventura. Em todas as vinhetas do canal, sempre gritava no final, Jets! Tipo, isso ficava na cabeça da criança, cara. Deixava qualquer criança eufórica na época. Caraca, olhamos isso daí. O mascote do canal era um gato prateado com o olho só, que tinha o nome de J. Ele consegue se transformar em qualquer coisa, como era mostrado nos bumpers, que por sinal eram bem criativos. Ele vivia numa cidade azul, fazendo altas manobras, enquanto os desenhos eram apresentados durante a programação. Lembra muito a Era City do Cartoon Network, não acha? Isso mostra como os canais na época eram criativos. Ao contrário de hoje em dia, que é um bagulho sem sal e açúcar. Mas chega de enrolação, e vamos falar da programação do canal. No lançamento do canal, o Jets ainda tinha várias coisas que eram da época da Fox Kids, como o Pica-Pau, Inspetor, Bugi Ganga, 3 Espinhos Demais, Sorriso Metálico, Power Rangers, Tartarugas Ninjas, 2 Padrinhos Mágicos, além de blocos que também eram da época da Fox Kids, como o famoso Invasão Anime. Não perca um segundo de Invasão Anime, Xaman King, Caraca, Ravely, Digimon 4, Músculo Total, Caraca, que nostalgia, cara. Só anime, eu assisti todos esses aí, cara. Na moral. Mega Man, Invasão Anime, Solu de Ativez, Além do bloco Misteriante, que exibia filmes e séries de terror para criança. Terror para criança. Isso é estranho. Além do bloco de filmes chamado Cinescópio. E além dessas séries que eram do tempo da Fox Kids, o Jets também tinha produções novas que eu amava, cara. Mano, sério. Eu amava essas puras. Como o Buca, Yin Yang Yoh, Super Esquadrão de Macacos Robôs, Ciência Travessa, Dave, o Bárbaro, Chaotic e Witch. Mano, esse daí era melhor que o Winx, mano. Yeah! Além de desenhos que hoje em dia são... Não fala de Winx não, hein, caramba. Pô, qual é? Pô, desenho da Winx é desenho para macho, macho alfa. Winx, estudamos, jogue as suas mãos. São bem obscuros e difíceis de achar episódios dublados, como Dragon Buster, Obamstar Racers, Futebol Galáctico, Get Ed, além de diversos outros desenhos que eu não vou poder citar aqui, porque é uma lista Infinity. E outros lá, como Codiloco, se eu não me engano, aquele lá da Escola de Ninjas. Enfim, era um monte. Outra coisa que era da hora, era o site do canal, mano, que era muito bonito. Era cheio de joguinhos, curiosidades, e coisas marotas. O site eu nunca cheguei a acessar, não, mas eu, quando eu via passando assim no comercial de mostrando, eu achava bem da hora, mas eu acho que eu não tinha nem acesso à internet nessa época. Isto é coisa de pau, e eu vou te contar um belo segredinho. O Jets era meu canal favorito de quando eu era criança. Sério, mano, eu achava esse canal melhor que o Cartoon Network na época. Isso porque a maioria dos desenhos que passavam no Jets, eram praticamente os mesmos que passavam na TV Globinho. E quando eu tive acesso ao canal, mano, eu fiquei maravilhado. Ao invés de eu assistir um bloco de desenhos de apenas 3 horas, e eu agora tinha acesso a um canal com 24 horas, com os mesmos desenhos. Mano, era o canal que passava os Padrinhos Mágicos. Padrinhos Mágicos era o meu desenho favorito de quando eu era criança. Eu era apaixonado por ele. E o legal dos Padrinhos Mágicos é que, embora ele seja pra criança, mas se você for parar pra analisar ali, muita coisinha que era mostrado, que era falado, não era muito pra criança, não. Era de adolescente pra jovem, adulto ali. O negócio era meio louco, mas mesmo assim, era da hora, cara. Esse daí foi um dos melhores desenhos que eu já vi também, na moral. Quase citando que eu gravei quase todas as frases do desenho. Foi por pouco. Não, pouco é o espaço. Faz dieta, né? O desenho era muito bom, cara. Pelo menos foi até aquele bebê chato nascer, depois ficou horrível. Mas sério, era muito bom, cara. Principalmente quando tinha o Noite Mágica. Esses só os fortes se lembrarão. Mas pera, 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 pera. Como a produção original da Nickelodeon passava em um canal que era controlado pela Disney, sua concorrente. Quem liga pra isso? Boa tanto de hora que passava, né? Dane-se os detalhes. Tô zoando, gente. Mas não temos tempo pra isso. Porém, nem tudo eram flores. Porque como eu disse, nesse vídeo aqui eu não vou basear em apenas nostalgia. Mas também vou apontar alguns erros do canal. O Gets, a partir de 2008, mais ou menos por aí, começou a decair um pouco na qualidade da programação. Começou a colocar vários desenhos bons em horários ruins, tirou vários outros da programação, como por exemplo o bloco Invasão Anime, que foi extinto lá por volta de 2007 a 2008, por aí. E tinha isso daqui também. Estás vendo Puka? Luego, Jin, Jan, Jo. E mais tarde, Os Padrinos Mágicos. Beleza, agora repita isso de novo, de novo, de novo. Sim, o canal vivia reprisando esses três desenhos insanamente. Fala sério. Esse Power Rangers. Mas como eu era uma criança na época, eu nem ligava na real. Pra falar a verdade, eu até gostava um pouco. Mano, eu amava esses três desenhos. E passando toda hora, é claro que eu ia gostar, né? Esse da Puka era mó engraçado, cara. Na moral, essa Puka aí é mó sem vergonha, mas era mó legalzinho o desenho. Mas se eu fosse um pouco mais velho e com senso crítico, eu não ia gostar. Ou seja, eu ia ser um cara rabugento que nem eu sou hoje. Outro erro que o canal cometi, e esse era bem grave, é que ele tinha a péssima mania de não exibir alguns programas por completo. Sim, vários desenhos e animes não tiveram seus episódios finais exibidos nos Jets, e o exemplo mais famoso disso é Sonic X. Sonic X! Os 78 episódios que o anime tinha, o canal só exibiu 65 episódios. E ninguém sabe o motivo de eles não terem exibido o resto. Esse daí eu nunca cheguei a assistir, não. Nunca cheguei a assistir. Eu acho que tem na Netflix, se eu não tô enganado, mas... Enfim. Sei lá, baixa audiência? Vai se saber. Isso fez os episódios dublados finais ficarem perdidos por anos na internet. Até que uma alma bondosa conseguiu achar os episódios netos que foram ao ar na Globo, e postou na internet. E finalmente, conseguimos ver essa cena final dublada. Apesar de ser a versão horrível da 4Kids. É tenso, né? Mas fora isso, o canal até que era muito bom, cara. Os bumpers do canal eram bem bonitos e criativos. A programação do canal costumava ser bem variada, com desenhos de ação e comédia. E o mascote do canal era bem fofinho, cara. Vamos concordar, hein? E também o canal, pelo menos aqui no Brasil, costumava ter uma audiência bem confortável na maioria das vezes. Não porque o canal só durou 5 anos e depois transformou nessa porcaria aí que é hoje? Bem, é... Eu diria que a culpa maior foi da Matriz. Como eu disse, o Jets lá nos Estados Unidos não era um canal. Esse é um bloco que era recebido nos canais ABC Family e Toon Disney. Em 2006, o bloco saiu do ABC Family e ficou apenas no Toon Disney, que ocupava boa parte da programação. Porém, em agosto de 2008, a Disney anunciou que faria uma reformulação nas marcas Toon Disney e Jets. O Toon Disney seria totalmente reformulado em um novo canal chamado Disney XD. Yes, um canal radical, totalmente descolado e team. Pois é. Naquela época estava na hora a ser radical, ser roqueiro e essas coisas. E a Disney estava querendo fisgar esse público masculino, focando o canal só para meninos. Enquanto o Disney Channel, que era seu canal principal, para meninas. O que é uma ideia totalmente idiota, na minha opinião, focar o canal em apenas um gênero. Mas a Disney não estava nem aí. Ela só queria expandir seu alcance e unificar sua marca. Juntamente com o anúncio, a Disney mencionou que quaisquer decisões relativas à reformulação da marca, os canais internacionais Toon Disney e Jets também seriam afetados. Ou seja, o nosso também seria afetado. E esse humor ficou cada vez mais forte quando em dezembro de 2008, a Disney anunciou que planejava obter 100% da propriedade da Jets em Europa, adquirindo ações em circulações que ainda não possuíam. Ou seja, estavam tentando desfazer da marca Jets para que a marca Disney XD atingisse a nível mundial. Jogando praticamente todo o trabalho fora que tiveram lá no começo de 2004 de fomentar a marca. Praticamente esquecendo das suas séries antigas e dando prioridades a live actions. Triste, né? Mas... É a Disney, né? Você esperava o quê? E assim foi. Ao longo de 2009 até o final de 2010, todos os canais do mundo que se chamavam Jets foram renomeados para Disney XD. Ou Disney alguma coisa, sei lá. Já o nosso, no restante da América Latina, o canal foi substituído no dia 3 de julho de 2009. Na época o canal fez muita divulgação, anunciando o novo canal para jovens dinâmicos, onde mostrava os bumpers do Disney XD destruindo a casa do Jets com coisas de adolescentes e ele apavorado tentando escapar. Cruel, né? Mas criativo. E com a nova reformulação, a marca Jets foi oficialmente extinta em 2011. Muito triste, né? Tô deixando o NF para demonstrar respeito. Mas o que dizer sobre o Disney XD? Tá bom, no começo o canal não era tão ruim. Tinha umas séries boas como, por exemplo, Zeke Luthor, Uma Banda Lá em Casa, Kid vs. Cat, além de algumas reprises do antigo Jets. Conheço nenhum desses aí. Porém, comparado à Era de Ouro do mesmo, era bem fraco. Bem-vindo ao estreno da primeira série Disney XD, Aaron Stone. Coitados, mal sabiam que essa série seria um completo fracasso. E o que acontece quando você mexe em time que está ganhando? Você tem um canal que está falindo no mundo todo. Sim, o Disney XD é tão ruim hoje em dia, cara. Mas tão ruim, que no mundo todo ele está morrendo. Literalmente. Ele já deixou de ser exibido em vários países. Em alguns países como a Índia, ele se transformou no Marvel HQ. Num canal que só passa conteúdo da Marvel. Em outros países, ele simplesmente deixou de existir, junto com o Disney Channel, para dar prioridades ao Disney+. Uma nova plataforma de streaming da Disney. E acredito que não vai demorar muito para acontecer o mesmo aqui. O canal hoje em dia aqui no Brasil tem uma das piores audiências da TV paga. Chega a ser ridículo comparada à audiência que ele tinha antes. Mas não é de se surpreender, né? E aí praticamente um Disney tinha eram dois. Só que com um péssimo pacote gráfico. Sério, olha como é feio. E é claro que você deve fazer aquela mesma pergunta de sempre, né? Será que ele tem chance de voltar? É, então, cara, não. Muito difícil. Praticamente impossível. A marca foi completamente extinta em 2011. E a Disney aparentemente não tem nenhum interesse em ressuscitá-la. Principalmente com a chegada do Disney+. Ela com certeza vai querer dar mais prioridade ao serviço do streaming. Porque vamos concordar, né? Streaming é o futuro. Sem falar que, sei lá, né? Vamos supor que... Um milagre aconteça, né? Ele tá de volta. Não ia ser a mesma coisa, cara. Essa é a real... Enfim, gente. Esse foi o Jax. É, eu achei que seria legal fazer um vídeo relembrando dele. Porque ele é um canal meio esquecido, né? E quem não conhecia, ele acabou de conhecer. Enfim, o que você acha? Era muito bom. Você assistiu o Jax ou você acabou de conhecer ele? E se você assistia, qual série faltou nesse vídeo aqui que eu não citei? E passava lá. Enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião, valeu? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tá aí, mitos. Esse daí foi o nosso querido Emmanuel Vício Neste falando sobre o Jax. E, cara, realmente faz falta esse conteúdo, por assim dizer. Porque, cara, realmente passava muito desenho maneiro ali. Passava séries também que eu achava legal. Os Power Rangers eram o que eu gostava mais. É uma pena que acabou dessa forma. Não é mais, né? É o futuro, né? Infelizmente, como ele falou, tem o Disney Plus, que eu espero um dia eu ter. Com certeza eu posso ter um dia esse negócio aí também no meu canal aqui no meu logo. Mas paciência, né? Isso daí também aconteceu com o Cartoon Network. No caso do Tsunami aí, até o Vício Neste também chegou a falar a respeito de animes em canais de TV aberta e tal. E tem o Tsunami no Cartoon Network. Eu não sei se ainda tá passando. Não vou ser sincero pra vocês. Eu não tô acompanhando isso. Mas também era uma programação, por exemplo, da Cartoon Network antiga que trazia um negócio bem legal ali, de anime principalmente. Eles trouxeram de volta. Vai que quem sabe, talvez, sabe-se lá quando Deus vai que aconteça esse milagre aí. Mas é realmente difícil no mundo atual, né? Que estamos hoje de internet, de era digital, de streaming e essas paradas aí. Bom, meninos, é isso. Eu já vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos do Negão, beleza? Não se esqueçam de deixar comentários aí pra me engajar e também me ajudar a entender que tipo de vídeo que vocês querem que eu faça, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, guarda. Meu filho, eu quero que você me prometa uma coisa. É, se não tem jeito, tudo bem. Me prometa que se um dia você for no canal do Alexandre na área, você não irá comentar besteiras. Porque caso contrário, você poderá beijar a espada do Negão. Alexandre na área, você não irá comentar para você. Ah, 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 ah.